Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos, beleza? Se você não é inscrito, não é inscrito no nosso canal e esse vídeo vai no Juliano Taliati, no JG Comics, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos levar entretenimento e esporte para o máximo de pessoas. Show de bola? Também sou membro do canal Mentalidade Esportiva, assim mesmo, procura lá, se inscreva e vamos ser felizes. Galera, esse é o vídeo do Professor Indica e também do JG Indica. Eu vou, primeiramente, indicar para vocês o canal HBO Max, que vale cada centavo da assinatura que eu fiz, porque assim é incrível. E outra, não é um vídeo patrocinado, nada disso, é apenas mesmo um vídeo de indicação. Aqui vai para vocês a indicação num documentário da HBO Max que se chama O Dia em que o Esporte Parou. E eles fazem uma análise desde o dia que parou o jogo da NBA, no meio do jogo, que foi um jogo de Utah Jazz contra o Oklahoma City Thunder, tá? Que, inclusive, aqui eu estou com a camisa do Seattle Supersonics, que era o time anterior, que depois virou o Oklahoma. E aí eles vão fazendo uma análise com atletas, advogados, donos de times, sobre o que eles esperam. Ah, tem golfista, tem lutador de esgrima. Cara, é muito legal, tá? Por exemplo, o Chris Paul aparece, o Carl Anthony Taus, a Michelle Y, o Mark Cuban, o Adam Silver, o Donovan Mitchell. Caraca, é muita gente, muita gente. E além deles fazerem essa ligação, eles explicam como foi feito, como eles pensaram para fazer a bolha da NBA, para retornar os outros esportes também, como o beisebol. E assim, eles pegaram o viés, atacando o racismo também naquela época, as manifestações, como eles se manifestaram, o dia que o Milwaukee Bucks se recusou a jogar com o Orlando Magic, como os jogadores sentavam e debatiam com a organização dos jogadores. E o Chris Paul é o presidente do sindicato dos jogadores da NBA. E como os outros atletas também de outros esportes, por exemplo, o Ryan Reeves, da NHL, que é uma liga predominantemente branca. Os jogadores se manifestaram. Como eu já falei até dele aqui, o Mookie Betts, do beisebol também, que cita isso, que é uma liga que tem mais brancos. E que ele se recusou também a jogar nesse dia. É muito interessante também a Malika Andrews, que é uma repórter da ESPN também, participa. Cara, é muito completo. E eles vão fazendo a análise como os outros esportes queriam atropelar e voltar, e como eles estavam lidando com isso. Fala também dos Jogos Olímpicos, além das ligas americanas, quando foi encerrado. Eu não quero falar mais sobre, mas eu só dei um esboço. Assistam. O dia em que o esporte parou, na HBO Max. Se você gosta de esporte, história, você vai estar assistindo o documentário certo. Beleza? Grande beijo. Se inscreva nos canais. Juliano Tagliatti, JG Comics e Mentalidade Esportiva. Tamo junto. Forte abraço.